Você é casada com um músico, que é o Tomás, né? É Tomás ou Tomás? Tomás. Tomás. Vocês botam música naquele momento do ralho e rola? Ou não vamos ouvir nada, a gente só quer se ouvir? Não, a gente nunca bota música nenhuma. É uma curiosidade, né? É, é uma curiosidade, as pessoas sempre perguntam isso. Mas assim, a gente nunca bota música e... Por mim, a gente até colocaria, mas o Tomás, ele não curte muito, não. Ele gosta de ouvir os nossos barulhos. E eu acho isso tão legal, assim, ele compartilhou isso comigo. Eu gosto de ouvir os nossos barulhos. E também, assim, tem um negócio que comigo acontece que eu, às vezes, começo a entrar no ritmo da música. Então, isso pode me atrapalhar. Sabe quando a música tá animada, você fica animada, e depois a música tá calma, você fica calma? Então, isso... Eu acho que isso me deixaria um pouco desfocada, assim. Mas a gente não bota música, não. Do objetivo, né? É, entendeu? E é gostoso você ouvir a pessoa falando com você, você, sabe, ouvir os barulhos mesmo, sabe? O que o nosso corpo faz, já tem música. É exatamente isso. É exatamente isso, assim, que a gente sente. Já tem música, ritmo, já tá... Chega na dó, letra lá maior. Ai, eu amo. As pessoas têm mania de falar que... Ah, mulher cunha grande, não consegue fazer nada. Gente, eu faço tudo. É. Você já sentiu alguma dificuldade para... Não, dificuldade nenhuma. Ser DJ? Dificuldade nenhuma, sim. Também não. Você já sentiu dificuldade? Não. Nenhuma. Não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Mas precisa ter alguns cuidados. É, né? Você se conhece a ponta de não se machucar. É, tudo eu faço com a ponta do dedo, a unha é um acessório, assim, não é um acessório. Você já desenvolveu. Quem ainda não tem muita habilidade em se masturbar, é importante não arriscar usar tanto na unha. Mas quem tá habilidosa, né, Jojo? Pode. Agora, Henrique, o Tomás, ele toca violão, né? Nossa, que sorte a sua. Então tem um... Entendeu, né? Entendeu, né? O beijo é importante pra você? Muito. Por que o beijo é importante pra você? Porque o sexo não é um ato de genitálias. O sexo é um ato completo, incluindo o beijo. É isso aí. Se a pessoa não vem ao seu pandeiro, como é que você vai ao microfone? A gente não tá falando de banda. A gente tá falando de prazer, de tocar todos os pontos da mulher. A gente precisa desmistificar que a genitália é o órgão sexual. O corpo é todo um órgão sexual, incluindo boca, incluindo nuca, incluindo o corpo todo. É, tem pessoas que tem vestido de... Ai, chupar dedo do pé. Gente, é mais loucura, né? É, mais loucura. Botar a língua no ouvido. Deu uma licença de cera, ar, não faço isso não. Pelo amor de Deus. Já aconteceu de vocês... Ou até eu já fiz isso. De desistir, assim, e depois finalmente, porque o beijo não encaixou? Olha, beijo não encaixado, eu já não vou aproximadamente. É, eu também não. Não tem como. Eu vou mandar um beijo não. Ai, eu já dou um beijo. Não, vamos pro lado de lá. Isso, vamos ouvir uma música, Vamos fazer outra coisa. Você é chegada na sofrência, tudo seu remete à sofrência. Você já precisa... Um bom chá de pica, melhora, dá uma revigorada nessa nossa sofrência? Óbvio, óbvio que dá. Mas eu também já chorei fazendo sexo. E foi maravilhoso. A gente se emociona, né? A gente se emociona. E foi muito bom, assim. E quando fala que vai morrer, ai, eu vou morrer. Eu amo. Você tá vendo o cachorro lá no pincel? É agora, eu tô vendo a luz no fim do túnel.